Música Boa tarde meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus e eu gostaria de convidá-los a estudar hoje sobre Lucas capítulo 18 a parábola da viúva insistente me acompanhem por favor Lucas 18 diz assim a partir do verso 1 Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar em uma cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia faz-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo ele não queria atendê-la mas depois disso disse consigo mesmo ainda que eu não tema Deus e nem respeite os homens como esta viúva está me incomodando vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me perturbar e o senhor prosseguiu ouviu que esse juiz injusto diz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de dia e de noite clamam a ele mesmo que pareça demorado em rogar-lhes em responder-lhes digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem achará pé na terra meus irmãos está aqui a parábola da viúva insistente é uma parábola voltada à oração algumas vezes nós veremos na bíblia que a ênfase na oração está na humildade mas nessa parábola específica ainda que a humildade seja percebida a ênfase está na perseverança na insistência se você observar o versículo diz assim claramente aqui no versículo 1 diz assim Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar então ainda que outras parábolas outros ensinos sobre a oração a ênfase seja humildade aqui sem faltar humildade a ênfase está na perseverança veja tem dois elementos aqui dois personagens o juiz inico e a viúva insistente a ênfase não está no juiz inico a ênfase está na viúva insistente o que nós queremos dizer com isso o que nós podemos tirar aqui de lição às vezes o senhor parece demorado em responder o próprio senhor Jesus Cristo admitiu observe no verso 7 Deus não lhe fará justiça aos escolhidos que de dia e de noite a ele clamam mesmo que pareça demorado em responder então meus irmãos o próprio senhor Jesus ele está dizendo que às vezes na perspectiva humana parece que está sendo demorado Deus responder convenhamos às vezes acontece de repente você está esperando uma resposta já tem uma semana já tem um mês já tem um ano então às vezes parece que o senhor está demorando em responder e porque parece que ele está demorando nós temos duas atitudes ou a de entender que não é a vontade de Deus ou a de esmurecer e não mais orar Jesus aqui está nos ensinando que se Deus não foi claro em dizer não se Deus não deixou claro em dizer não nós precisamos perseverar desafio realmente é um grande desafio eu creio que a maior marca da vida cristã está na perseverança a prova que eu me arrependi quando eu crio em Cristo é que eu continuo arrependido perseverança a prova que eu crio quando eu crio em Cristo é que eu continuo crendo perseverança a prova de que de repente eu seja ou não uma pessoa humilde é a perseverança nessa atitude então meus irmãos o desafio a perseverança vamos então pensar aqui no primeiro contraste que a gente pode perceber na parábola aqui está apresentando a viúva como alguém sem importância então o próprio juiz fala olha essa viúva não tem importância nenhuma no contexto da época o que que acontece uma viúva é alguém sem um protetor ela não tem marido é alguém sem recursos próprios é alguém que não tinha nem mesmo a pensão que hoje uma viúva pode até receber se o marido era empregado antes dela morrer então a viúva aqui é apresentada como alguém sem importância e aí faz um contraste com a gente se você observar no versículo 7 nos chama de escolhidos de especiais de pessoas que são importantes para Deus meus irmãos observe bem o contraste a lição dele a viúva sem importância ela está insistindo com o juiz e mesmo sem ela ela ser sendo sem importância porque ela insistiu o juiz atendeu ora se uma viúva sem importância é atendida por um juiz como é que nós que sabemos que somos importantes para Deus não vemos não temos certeza que o Senhor também vai nos responder meu irmão o Senhor responde a nossa oração persevere nós somos importantes para o Senhor a Bíblia diz a Bíblia diz que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou antes o entregou por nós como não nos dará juntamente com ele todas as coisas então observe o contraste a viúva sem importância porque perseverou foi atendida nós somos importantes para o Senhor não é importância própria que nós temos é uma importância que o Senhor nos atribuiu pela sua graça pelo seu amor pela sua bondade então se ele nos faz importantes é claro que ele vai honrar a nossa perseverança em primeiro lugar esse contraste confia nisso mas um outro contraste aqui é o fato de que ela estava clamando a um juiz iníquo a um juiz perverso então esse juiz iníquo sendo perverso ele não teria interesse nenhum em fazer justiça e talvez a ideia de perverso seja do preguiçoso que empurra com a barriga ele não teria pressa nenhuma mas porque ela estava insistindo mesmo ele sendo de mau caráter mesmo ele sendo alguém sem sensibilidade alguém sem sentimento para com a demanda do outro pela insistência ele atendeu e aí vem um segundo contraste o juiz da parábola é iníquo mas porque ela perseverou o juiz atendeu o nosso Deus a quem nós oramos ele não é iníquo ele é bom ele é justo ele é gracioso ele é cheio de amor então nós podemos perseverar nessas duas certezas a primeira não somos alguém sem importância para Deus como aquela viúva era sem importância para o juiz e a segunda razão o nosso Deus não é iníquo como aquele juiz ele é bom ele é amoroso meus irmãos Jesus Cristo disse assim quem é um homem ou pai que se o filho pedir pão o pai dá pedra a resposta é clara nenhum quem é o pai que se o filho pedir um peixe o pai vai dar uma serpente a resposta é clara nenhum aí Jesus fala se vocês que são maus sabem dar boas coisas a vossos filhos quanto mais o pai celeste dará ao Espírito Santo aos que o pedirem percebe Deus é bom porque Deus é bom nós podemos perseverar nas nossas orações na certeza de que ele vai atender então meus irmãos inicialmente ficam essas lições a lição de que a mulher sem importância foi atendida porque perseverou nós não somos sem importância nós somos valorizados por Deus ele vai honrar a nossa perseverança o segundo contraste é que aquele juiz ele era iníquo e mesmo sendo iníquo ele honrou a perseverança daquela mulher se ele sendo iníquo ele atendeu a mulher pela perseverança imagine nós imagine Deus como nos atenderá pela nossa perseverança sendo ele o Deus maravilhoso que ele é e aqui então eu gostaria de continuar falando sobre algumas situações que nós precisamos trazer em conta essa percepção de quem Deus é é realmente uma percepção necessária necessária mesmo de tal maneira que eu queria que você observasse aqui um versículo da bíblia olha João 16 verso 24 verso 24 verso 24 diz assim até agora nada pediste meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa Jesus está dizendo que Deus é tão bom que ele quer responder nossas orações só para nos deixar felizes eu queria que você soubesse de algo pelo menos eu creio assim Deus ele faz suas maravilhas por duas razões ora por uma questão de instrumentalidade ele faz maravilhas para que por meio dessas maravilhas o nome dele seja conhecido então às vezes ele faz para usar essa situação para sua glória instrumentalidade mas muitas vezes Deus faz não por uma questão de instrumentalidade porque ele quer manifestar a sua glória ele faz tão somente porque ele ama seus filhos e ele quer deixar seus filhos felizes é o que o texto aqui está dizendo para que a vossa alegria seja completa meus irmãos tem coisas que nós fazemos pelos nossos filhos por uma questão de instrumentalidade porque a gente quer realmente que algo aconteça a partir daquilo que a gente está fazendo porque a gente paga faculdade para os nossos filhos instrumentalidade porque a gente paga escola particular instrumentalidade dessa forma a gente quer que os nossos filhos se sobressaiam melhor no futuro mas tem coisas que a gente faz para os nossos filhos que não tem instrumentalidade nenhuma é só porque a gente quer alegrá-los porque a gente quer fazê-los felizes entenda que assim é o nosso pai assim é o nosso senhor aí meus irmãos a oração perseverante tem como primeiro elemento uma grande necessidade porque que essa mulher insistia diante do juiz o que que levava ela a ficar ali batendo com o rosto na porta sendo muitas vezes desprezada ou sem nenhuma atenção que o juiz desse a ela você já foi a um órgão público sem menosprezar órgãos públicos mas você já percebeu que às vezes para você conversar com o responsável dá o maior trabalho você passa o amanhã e não é atendido por que que essa mulher ela fazia isso dia após dia porque ela tinha uma grande necessidade ora ela não era ninguém o juiz era iníquo mas ela estava observando o seguinte mesmo sem eu ser ninguém a ponto do juiz querer me atender e mesmo o juiz não tendo interesse nenhum a minha necessidade me leva a procurá-lo meu irmão isso daqui vai mostrar o que que nos leva a perseverar a percepção da grande necessidade você percebe a sua necessidade a sua demanda diante dessa percepção persevere insista o quanto que você está disposto a orar por isso que você quer que seja respondido a diferença vai fazer a necessidade que você tiver disso e pela sua necessidade o senhor em bondade há de honrar indo um pouco além a perseverança também se dava por ela ser humilde e não se ofender com o silêncio então ela ia lá todo dia o juiz talvez nem olhasse para a cara dela o juiz talvez até a destratasse mas ela ao invés de deixar que isso mexesse com seu ego mexesse com seu orgulho ela humildemente todo dia estava ali você estava ali juiz atende a minha demanda juiz julga a minha causa então meus irmãos tanto a compreensão da grande necessidade quanto a disposição em ser humilde e olha como é que Deus ele sempre mostra que ele honra a humildade a bíblia fala daquela aquela mulher que estava com a filha endemoniada ela ia até Jesus e ela clamava e no primeiro momento Jesus não respondia aí as pessoas falaram o senhor despede ele fala não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos aí a mulher humildemente fala senhor o senhor está certo mas os cães eles comem pelo menos as migalhas que caem na mesa percebe a humildade ela tinha uma grande necessidade a filha estava endemoniada e em cima disso ela perseverava com Jesus em humildade meus irmãos nós precisamos desenvolver essas atitudes a perseverança vai mostrar a necessidade que nós temos e a perseverança vai mostrar o quanto que nós somos humildes para insistir nesse assunto pratiquemos esses princípios a perseverança se dava pelo reconhecimento da importância a quem a gente clama aquela mulher olhava para o juiz ela sabia que o juiz não tinha caráter mas ela sabia que o juiz era alguém importante só ele que poderia atender a sua demanda porque ela atribuía importância ao juiz ela perseverava olha para Deus ele tem caráter ele é o Deus perfeito ele é maravilhoso e olha a importância dele pela importância do Senhor perseveremos diante dele a nossa compreensão de que ele pode julgar a nossa causa a nossa certeza de que ele pode resolver o nosso problema ele pode suprir a nossa necessidade olha a importância que nós atribuirmos a Deus deve nos levar a perseverar diante dele é o Deus vivo é o Deus forte é o Deus que age é o Deus que opera é o Deus para o qual não há nada impossível é aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos compreendamos a importância de Deus e nessa importância perseveremos diante dele a perseverança também era para ver no juiz quem podia ajudar ela via que o juiz era quem podia ajudá-la como é que a Bíblia fala eleva os meus olhos para os montes de onde me vira o socorro o meu socorro vem do Senhor ela olhava no juiz aquele que podia lhe trazer socorro nós precisamos olhar para o Senhor aquele que pode nos trazer socorro e em cima disso perseverar tem uma expressão do Velho Testamento onde o rei está cercado pelo exército inimigo e ele então fala para Deus olha Senhor o exército é maior do que nós nós não temos forças nenhuma mas os nossos olhos estão postos em ti a perseverança deve nos levar a ter sempre os olhos em cima do Senhor voltados ao Senhor e meus irmãos em último lugar a esperança se dava a perseverança se dava a perseverança se dava pela esperança em ser atendida ela ia lá todo dia porque ela tinha esperança tinha expectativa em algum momento ele vai me atender em algum momento ele vai me atender em algum momento ele vai me atender hoje não foi vai ser amanhã amanhã não foi vai ser depois mas em algum momento ele vai me atender Percebe a esperança? A esperança deve nos levar a ser perseverantes. Porque eu creio que em algum momento vai acontecer, eu vou insistir. Eu vou insistir. Eu vou clamar. Eu vou buscar. Meus irmãos, são princípios. São lições que essa passagem nos traz. Eu gostaria que nós pensássemos nela e entender o seguinte. O que esse texto quer nos levar a entender é a necessidade de perseverar em oração. Clame. Busque. Busque o Senhor de toda a sua alma. De todo o seu coração. Levante um clamor intenso pela sua causa. Se humilhe diante do Senhor. Se quebrante. Seja aquele homem que demonstra diante de Deus a sua necessidade. Seja aquela mulher que demonstra diante do Senhor a sua necessidade. Meus irmãos, o nosso Deus não é um juiz iníquo. Para Ele, nós não somos uma viúva sem importância. Assim como nessa parábola mostra que a perseverança trouxe resposta. Confie. Deus trará resposta. Persevere diante do Senhor. Em nome de Cristo, que isso se cumpra na sua vida. Louvado seja o nosso Deus Altíssimo. Muito obrigado pela atenção. Um carioso abraço a todos vocês. Deus abençoa o seu coração. Meu Deus abençoa o nosso Deus. Obrigado.